Música Muito obrigado a seu Excelência Rafael Correa, Presidente. Obrigado, Sr. Rafael Correa, Presidente da República do Equador. E agora tenho a honra de dar a palavra à sua Excelência Emanuel Mori, presidente dos Estados Federados da Micronésia. Sr. Presidente, secretário-geral, ilustres representantes, senhoras e senhores chefes de Estado, presidente Dilma Rousseff, gostaria de agradecer o convite feito ao meu país para vir à cidade do Rio, onde o processo histórico deu início há 20 anos. Gostaria de agradecer ao governo e ao povo brasileiro pela acolhida calorosa estendida à minha delegação e ao secretário-geral da ONU, Sr. Ban Ki-moon, e aos co-presidentes pela organização desse fórum tão importante. Sr. Presidente, nos reunimos aqui mais uma vez no Rio de Janeiro, não para repetir a história, mas fazer a história ao fazermos as coisas acontecerem. É uma oportunidade real para essa geração de líderes mundiais que poderão melhorar o documento criado há 20 anos. Então, é imperativo que permanecemos decididos e determinados na nossa dedicação e vontade de termos e trabalharmos um desenvolvimento sustentável. Eu duvido que tenha alguém aqui que não foi afetado, de uma forma ou outra, pelos eventos que ocorreram desde o Rio, a Eco 92. O que é de grande importância para o processo no Rio é a ameaça, o colapso dos polos, do polo ártico, vai causar grande impacto na mudança de temperatura e vai criar a possibilidade de pequenos estados insulares como o meu se tornar inabitáveis. Os pequenos estados em desenvolvimento, culturas inteiras e gerações de povos desses estados insulares, correm risco. As ilhas da Micronésia são algumas das menores ilhas na Terra. E apenas 30 pés acima do nível do mar. Algumas ilhas são tão pequenas que podem ser atravessadas em menos de 30 minutos. Nossas vidas diárias são continuamente afetadas por nossos arredores. Com o aumento da intensidade das tempestades tropicais, não há para onde correr. Com as secas, há recursos limitados para sobrevivermos. Seria difícil acreditar por aqueles que veem as imagens das nossas ilhas em cartões postais. A ironia é que não contribuímos para esses problemas que afetam a nossa existência. No entanto, a solução está nas mãos daqueles que, em seus próprios esforços para conseguir seus interesses e realizar seus interesses, fazem isso às custas dos mais vulneráveis. Devo enfatizar que o desenvolvimento sustentável não tem significado se alguns de nós desaparecermos da face da terra, porque simplesmente não prestamos atenção às alertas, aos avisos óbvios. Embora sejamos pequenos, meu país está determinado em buscar soluções. Por isso, ainda solicitamos apoio ao protocolo de Montreal para lutar contra a mudança climática. E, portanto, solicitamos apoio para essa iniciativa em luz dos desenvolvimentos científicos. Nossa meta para abordar e tratar o problema da mudança climática tem sido muito decepcionante. Desde Copenhagen até a reunião recente em Pan, pouco mudou. E isso, para os nossos pequenos estados insulares em desenvolvimento, é triste e realmente temeroso. Como é que podemos discutir, então, isso? E aproveitamos essa conferência para discutirmos isso. Desde a Revolução Industrial, os habitantes da Terra não tinham ciência dos danos potenciais para o planeta. Sabemos que as emissões de fábricas e automóveis são prejudiciais para o meio ambiente. Poluem o ar que respiramos, destruem a atmosfera e contribuem para o aquecimento global. Sabemos que as descargas indiscriminadas de grandes chaminés e fábricas colocam em perigo espécies do oceano. Sabemos que atividades de terraplanagem para habitações também são prejudiciais para a terra. Então, precisamos prestar atenção agora ao desenvolvimento sustentável, investindo em atividades sustentáveis como energias renováveis, ecoturismo, gestão ou manejo dos recursos dos oceanos e o uso de novas tecnologias ecoamigáveis. Para os pequenos estados insulares, ocupam mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, uma área que representa quatro vezes o tamanho desse grande país do Brasil. É por isso que nós apresentamos o conceito de uma economia azul. A economia azul é a preservação e o uso sustentável dos nossos recursos oceânicos. A região do Pacífico está liderando o trabalho com pesca sustentável, estabelecendo áreas de proteção marinha. E pedimos que outras regiões promovam a conservação de longo prazo e o manejo sustentável desses recursos para a geração atual e para gerações futuras. Defendendo a integridade do oceano, não basta parcerias para desenvolvermos nossa própria pesca, assim como um compartilhamento maior dos benefícios dos recursos são não apenas justos, mas necessários. Há um mês, a declaração de Barbados para alcançar energia sustentável para todos os povos em pequenos estados insulares em desenvolvimento foi adotada pela aliança chamada OASIS. A exposição à fatalidade dos preços do petróleo exige, então, que nós devemos buscar energias renováveis e alternativas. Então, devemos nos concentrar nisso se quisermos alcançar o desenvolvimento sustentável. Mas a assistência, o auxílio deve também incluir a capacitação, transferência de tecnologia, assim como a possibilidade de aquisição de tecnologia atualizada. Eu concluo conclamando os líderes para pensarem com um sentido de urgência aqui. implementar o Rio mais 20 em tempo hábil, precisamos de compromissos políticos e financeiros, com ações urgentes, pois para um habitante de uma ilha vivendo com o perigo de desaparecer, esta talvez seja a nossa única chance. Agradeço a todos. Obrigado, Presidente da... E agora, eu gostaria de dar a palavra ao Presidente da República Gabonesa, Sua Excelência, Ali Bongo Ondimba, e dou-lhe, então, a palavra, senhor. Obrigado. Presidente da República Gab пять de Manaus, Suas Excelências, Sr. Presidente, Excelências, Sras. e Srs. Chefes de Estado e Governo, Sr. Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Secretário-Geral da Conferência e das Nações Unidas, Sras. e Srs. Gabão, tem grande honra de participar nessa conferência. Gostaria de parabenizar o presidente Dilma Rousseff e o povo brasileiro pela calorosa hospitalidade estendida à minha delegação e a mim, e agradecer ao secretário-geral das Nações Unidas, da conferência e todos os negociadores que se esforçaram para assegurar que pudéssemos adotar uma declaração consensual. E recomendo o presidente da República do Congo pelo trabalho realizado em nome da África. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Há 20 anos, aqui no Rio de Janeiro, durante a Econ 92, um dos meus predecedores disse, eu cito, na África, a conscientização do nosso desejo de desenvolver, alcançar o desenvolvimento rapidamente, criou um sistema irracional para criar riqueza e somente agora estamos começando a entender o escopo e o impacto disso. A declaração feita por meu antecessor ainda é relevante hoje. Nos últimos 20 anos, trabalhamos muito para avançar a agenda, a proposta no Rio em 92. Entretanto, esse compromisso exigiu de todos adotarmos práticas ambientais, sociais e econômicas sustentáveis. E isso não se materializou. A África está prestes a alcançar um renascimento a muito desejado. Os desafios que enfrentamos hoje apresentam um sentido de urgência para agirmos de forma decidida. Não devemos deixar que os nossos esforços nos últimos 20 anos sejam solapados por instabilidade econômica e financeira. Estamos cá reunidos mais uma vez no Rio de Janeiro. A nossa tarefa é planejar um novo curso para o desenvolvimento harmonioso e sustentável, integrando a luta contra a mudança climática, a preservação de ativos naturais, desenvolvimento de economias verdes e a busca de redução de pobreza e igualdade social. Nossos povos, nossos jovens, todos olham para nós, para que possamos apresentar um novo compromisso e agirmos. Senhor presidente, em 2009, o povo do Gabão me elegeu. O desenvolvimento sustentável é parte central do meu governo. Eu busco, então, um plano para desenvolvimento com baixa emissão de carbono. Em 2010, concordei em implementar o Tratado de Nagoya, que tornei a República Gabonesa, que foi o primeiro país a ratificar alguns meses depois. Vim ao Rio contribuir com nossas ações consertadas para avançarmos o desenvolvimento sustentável de forma mais prática, junto com os desafios atuais e futuros. Nossas ações devem fluir a partir da nossa vontade de pensarmos globalmente e agirmos coletivamente. Senhor presidente, permita-me testemunhar os esforços do meu país. Desde o Rio 92, a Eco 92, a República Gabonesa tem se esforçado para criar uma estrutura para desenvolvimento sustentável, acreditando que o nosso crescimento deve proteger os nossos recursos naturais. Na frente legislativa, adotamos uma lei florestal para criar ou tornar os planos de desenvolvimento sustentável obrigatórios para todas as concessões florestais. Além disso, reunimos, conseguimos 21%, destacamos 21% do nosso território como área protegida. Então, a cobertura florestal da República Gabonesa é estável em 82%, representa 72 milhões de hectares, e a nossa taxa de desmatamento é menos de 0,1%. As emissões de CO2 que resultam do desmatamento e da degradação florestal entre 2001 e 2010 foram 450 milhões de toneladas menos do que o período de referência de 90 a 2000. É uma indicação mínima do valor que os nossos esforços representam para o ambiente global. Mais recentemente, criei o Ministério da Economia e do Desenvolvimento Sustentável e um conselho interministerial para o clima que eu presido pessoalmente para podermos fortalecer a nossa coerência nas políticas e melhorar a nossa estrutura de governança. Concluímos o nosso plano climático para a COP17 em Durban, e agora estamos trabalhando num plano nacional de uso de terras consolidado para ser ancorado numa nova lei. Um novo Código de Desenvolvimento Sustentável está sendo discutido atualmente no Parlamento. Essa nova legislação aborda a questão dos meios de implementação e fornece a criação de um cadastro nacional de crédito de desenvolvimento sustentável e um mecanismo para compensar qualquer impacto negativo de projetos de desenvolvimento. Além disso, isto irá integrar um capital natural no nosso sistema de contabilidade nacional. em linha com a declaração recente na Cúpula Gaborone sobre desenvolvimento sustentável. Senhora Presidente, nossa busca para catalisar o crescimento com baixo carbono, um investimento responsável enquanto criamos uma infraestrutura e empregos para sermos criveis, essas políticas exigem investimentos adequados em ferramentas científicas para avaliar, monitorar e medir os impactos e os resultados. Nossos esforços se beneficiaram do apoio dos nossos parceiros. Somos gratos à França e ao Brasil por seu apoio no estabelecimento de uma estação de imagem satélite, AGEOS, no Gabão. Essa estação vai nos dar as imagens para todas as nações com florestas tropicais na África, permitindo o monitoramento do desflorestamento. Senhora Presidente, nos últimos 120 anos, o meu país tem se esforçado e deve ser parabenizado por isso, mas sabemos que há muito o que fazer. Não vamos seguir para o futuro que queremos se não adotarmos uma abordagem holística para o desenvolvimento sustentável, com uma ênfase equilibrada entre equidade social e redução da pobreza, assim como o meio ambiente. Como líderes, temos a responsabilidade coletiva de uma responsabilidade comum, porém diferenciada. Há 20 anos, nossos predecessores criaram a base e fizeram um compromisso forte. Hoje, a tarefa está em nossos ombros. Hoje, estamos aqui para renovar nosso compromisso político. Devemos agir no sentido do desenvolvimento sustentável com uma nova visão baseada em uma abordagem equilibrada, com o fortalecimento das instituições e recursos adequados para a implementação. Todos sabemos que os compromissos passados nem sempre foram atingidos, mas nós não podemos continuar nesse caminho quando tantos jovens nos nossos países buscam em nós uma solução. Os povos africanos esperam que possamos agir e encontrar soluções para os problemas de segurança alimentar e produtividade da agricultura, a crise financeira global e a recessão econômica, a escassez de água, a crise energética, a crise ambiental e a perda da biodiversidade. A economia sustentável que vai integrar o capital social, o capital natural e o capital humano é a única resposta. À medida que buscamos uma definição comum do que vem a ser a economia verde, no Gabão, nós estamos preparados a encontrar as oportunidades na luta conjunta entre o combate à pobreza e sustentabilidade ambiental. Além disso, todos precisamos nos comprometer para reformar e reforçar as instituições globais para o desenvolvimento sustentável. Além de fortalecer a EcoSoc, precisamos dar início à transformação do PNUMA em uma organização plena baseada em Nairobi. O desenvolvimento sustentável exige que estabeleçamos formas eficientes de mensuração do progresso e dos nossos resultados. Para fazê-lo, temos que usar capital natural e social, além dos indicadores clássicos da economia. Nesse processo, temos que assegurar uma transição adequada das metas de desenvolvimento do milênio para um novo conjunto de metas que possam levar em consideração os novos desafios de desenvolvimento sustentável. Precisamos agir de forma solidária e encontrar recursos adicionais para lidar com os desafios atuais e futuros. Compromissos passados devem ser cumpridos. Nós temos também que considerar como aumentar os recursos através de mecanismos financeiros inovadores. Para concluir, senhora presidente e senhor presidente, eu faço o apelo que todos possamos agir com determinação e visão. Nós temos que agir conjuntamente como uma comunidade global, num espírito de solidariedade internacional e com princípios que incluam a responsabilidade compartilhada. Não podemos continuar a falar sobre o futuro do planeta no condicional. Nós temos que agir já. Senhoras e senhores, não podemos mais nos permitir conjugar o futuro do planeta no condicional. Nós temos que agir imediatamente. Muito obrigada. Gostaria de agradecer ao presidente da República Gabonesa. Eu gostaria de convidar sua excelência, Michel-Joseph Martelly, presidente da República do Haiti, para se dirigir à plenária. O senhor tem a palavra. O senhor tem a palavra. Senhor presidente da Assembleia Geral, senhor secretário-geral, senhora da presidente da Rio+, e a minha grande honra. É uma grande honra poder me dirigir em nome do povo do Haiti no momento dessa Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, 20 anos após a Eco 92, aqui dentro desta linda cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria de exprimir também a minha gratidão às autoridades e ao povo brasileiro, não só pela calorosa recepção e hospitalidade, dada a delegação do Haiti desde sua chegada. O mundo inteiro, mais uma vez, se debruça nas questões da terra, um envolvimento político renovado a favor do desenvolvimento sustentável em torno de dois temas de importância capital, que, de uma forma, são uma economia verde dentro de uma perspectiva de erradicação da pobreza e uma revisão da arquitetura do quadro institucional do desenvolvimento sustentável. São diversos desafios sociais, econômicos, ambientais, o desafio que deve ser renovado e que o mundo exige de maneira geral, e o Haiti, particularmente, dentro da lógica do desenvolvimento sustentável. Eu venho aqui me juntar a todos esses que, como eu, compartilham do mesmo credo. Todos aqueles que têm a ambição de erradicar a pobreza, de reinventar as políticas públicas e de instalar os mecanismos capazes de promover um crescimento e um bem-estar para todos, considerando o custo climático. As contribuições do Haiti, em relação aos gases de efeito estufa que, hoje em dia, modificam o meio ambiente, são insignificantes. O país está sendo confrontado com dificuldades econômicas e dando os materiais importantes ligados às mudanças climáticas, muito mais importantes do que os países industrializados. Os fenômenos meteorológicos extremos em nosso país aumentaram em frequência e intensidade. Nosso estado, dentro dos países menos avançados do hemisfério ocidental, ligado a uma falta de infraestrutura social e material, e na adequação das instituições em uma base econômica limitada, faz com que estejamos expostos não apenas às catástrofes de grande amplitude, assim como um estado permanente de estresse econômico devido ao aumento da temperatura média, à redução dos recursos de água disponível e à insegurança alimentar. Além disso, nós não temos recursos necessários para enfrentar essas catástrofes, isso que vai prejudicar não apenas o nosso crescimento, mas, ao mesmo tempo, coloca em risco todos os nossos esforços para atingir os objetivos do milênio para 2015. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu hoje estou chefiando um país cujo ambiente está devastado. O Haiti é um pequeno estado insular montanhoso, onde os ecossistemas estão, ao mesmo tempo, ameaçados pela instabilidade política, a superpopulação e a extrema pobreza. Com uma taxa de cobertura florestal de 1,5%, é necessário criar, recriar nossas florestas e gerar bacias verdes para aumentar o espaço haitiano. Eu devo confessar que, em relação ao Haiti, essa cúpula me faz ter mais questionamentos do que respostas. Como falar do desenvolvimento sustentável sem falar sobre as realidades demográficas da sobrevivência e de estados fracos e débeis que não conseguem reconstruir, especialmente, países como o meu? Eu acredito que a Rio+, 20, vai colocar no cerne da questão a questão das desigualdades que se baseiam nos ideais de justiça e solidariedade e ameaçam a estabilidade econômica e social, atingindo as camadas menos favorecidas aos choques e, mais especificamente, às pressões ambientais. O historiador Tony Judd disse acertadamente que a desigualdade tem um efeito corrosivo. Ela vai corroer as sociedades de dentro para fora. Ela vai ilustrar e amplificar a perda da coesão social. É a patologia da nossa época e é a maior ameaça para a saúde de qualquer democracia. Essas questões no Haiti, que viu agravar o seu fenômeno de pobreza por conta do terremoto de 12 de janeiro de 2010 e a presença de vastos campos de refugiados na sua capital e nas suas aglomerações urbanas. Essas questões estão aqui para nos lembrar dos esforços, apesar da minha presidência e dos meus esforços para remediar nossos problemas. Na verdade, nós temos uma grande parte da população haitiana que tem uma alta taxa de desemprego, especialmente nos jovens, vivendo em condições extremamente difíceis e incompatíveis com uma vida digna e decente. O povo haitiano nos confiou um mandato baseado na temática reagrupada na fórmula dos 5E em francês, emprego, estado de direito, educação, energia, ambiente, e que se alinha com as principais metas e desafios dessa conferência. Eu faço parte desse mandato, do meu mandato, e os resultados serão visíveis ao final do meu mandato. Nós acreditamos que a criação de empregos deve ser a principal preocupação dos políticos no tocante ao mercado de trabalho. É necessário oferecer a todos a possibilidade de prosperar graças a uma educação e uma formação de melhor qualidade e poder ajudar as pequenas empresas. E, nesse caso, nós precisamos reencontrar e ajudar uma geração perdida que está marginalizada e destacada do mundo. Desde que assumi a presidência, nós fizemos todo o possível para combater a desigualdade, que é um obstáculo à iniciativa econômica, impedindo os pobres a ter acesso a financiamentos para realizar investimentos rentáveis. O meu governo, desta forma, fez opção por uma política econômica geradora de empregos e que possa corrigir as injustiças, trazendo crescimento e equidade. Além dos pobres, há um papel importante no nosso panorama político para a classe média. Isso é facilitado pela criação de dispositivos de proteção social mais sólidos e dos investimentos, das infraestruturas, com o objetivo de chegar a um novo tipo de crescimento, um crescimento mais estável e justo, marcado por uma redução das desigualdades. Nós também estamos decididos a lidar com os desafios sociais, especialmente o acesso aos serviços sociais de base, que possam promover atividades que gerem empregos e rendas estáveis, para ajudar as pessoas que sofrem grandes vulnerabilidades e que têm necessidades específicas, especialmente os que são portadores de deficiências e mulheres. Em relação à educação, nós, no último ano, enviamos mais de um milhão de crianças à escola e, no tocante ao meio ambiente, começamos a mudar as bases das tendências nacionais constatadas em termos de degradação, através do reflorestamento e da gestão integrada das nossas bacias verdes, de forma a sustentar um crescimento durável e melhorar o estado de vida da população haitiana. Mas onde poderemos encontrar os meios para continuar neste caminho e mudar totalmente de paradigma quando não vejo o desenvolvimento sustentável sem fundos dedicados para o desenvolvimento das economias ou destinados, como no caso do Haiti, para a reconstrução das infraestruturas destruídas? Eu não consigo pensar no desenvolvimento sustentável quando as promessas não são cumpridas, uma vez que o desenvolvimento sustentável carece de ferramentas novas, ferramentas que possam ser adaptadas às realidades geográficas, regionais, sociais e às políticas, à alternância de políticas. O desenvolvimento sustentável é, antes de mais nada, uma mudança que transforma os fobos, as comunidades e os países pobres em sociedades produtivas, educadas, informadas, com boa saúde e, acima de tudo, é um processo que deve trazer oportunidades de equidade. Nós fizemos tudo isso desde a Eco 92? Temos que constatar que, 20 anos depois, na escala do nosso planeta, nós não conseguimos cumprir as promessas feitas para vencer os desafios, como, por exemplo, a redução da pobreza, criação de empregos, mudanças climáticas, redução do risco, a pressão ambiental e as questões ligadas ao acesso à água, energia e à segurança alimentar. Agora, o que nós conseguimos obter depois de mais de um ano de negociação? O que nos mostra o documento, o futuro que queremos, resultante dessa conferência? Será que nós conseguimos pavimentar o caminho para uma perspectiva melhor, serena e radiante para as nossas crianças? Eu observo que temos que observar e temos que extrair algo sustentável para a nossa humanidade. A Rio+, 20, nos dá essa ocasião, porque é uma questão de responsabilidade comum, porém diferenciada. É uma questão de divisão justa dos esforços a serem dedicados. Esforços para lutar contra a desregulamentação climática. Facilitar a energia para todos, o acompanhamento para uma transição da economia verde, que poucos países, como o Haiti, têm os meios de realizar em termos de capacidade, infraestruturas técnicas e científicas favoráveis à inovação e à transferência de tecnologia. E um mapa de reformas do quadro da governança mundial para o meio ambiente deve ser mais ambicioso e engajamentos mais firmes para erradicar a pobreza extrema por uma nova justiça ambiental que nós jamais conseguimos aplicar desde a Eco 92. Por um financiamento renovado, estável e previsível. Por um fortalecimento do quadro de cooperação regional, como organismos típicos como a CARICOM, cooperação SUSU, e para encorajar em escala nacional as iniciativas que possam promover o progresso humano em todas as dimensões do desenvolvimento sustentável. Os objetivos do milênio e os objetivos de desenvolvimento sustentável queremos encontrar medidas concretas para assegurar com sucesso um acompanhamento dos resultados da Rio+, 20. É nosso dever fiscalizar e supervisionar que as iniciativas eficazes e audaciosas sejam tomadas para preparar, em nome dos nossos filhos e netos, esse futuro que todos nós queremos. Eu agradeço a todos pela atenção. Eu gostaria de agradecer ao presidente da República do Haiti por sua declaração. E eu tenho a honra de convidar Sua Excelência Al-Hadi Yaha Diyameh, presidente da República da Gâmbia, para se dirigir à plenária. Obrigado. 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 Obrigado, Sr. Presidente. Sua Excelência, Presidente da República Federal do Brasil. Sua Excelência, Secretário-Geral das Nações Unidas. Suas Majestades, Excelências, Secretários-Geral da Assembleia Geral, ilustres, excelentíssimos chefes de Estado e de governo, senhoras e senhores. Eu trago, então, saudações do presidente da República de Gâmbia, sua Excelência Al-Hadi Yaha Diyameh. É uma honra e um prazer que estejamos todos reunidos aqui hoje nesta belíssima cidade do Rio de Janeiro para discutir os meios de nos levarmos dos desafios críticos do desenvolvimento econômico que afetam o nosso planeta. Neste contexto da busca global pelo desenvolvimento sustentável, esta conferência acontece num momento oportuno, pois observamos as calamidades que afetam o mundo. Infelizmente, para piorar essas atrocidades, conflitos e desastres são as consequências infelizes da ganância sem fim, que resultou em 2008 na crise econômica que continua a impedir o crescimento econômico e prejudica a economia global. Enquanto que algumas dessas crises que nos causam grande perplexidade são resultados de fenômenos naturais, fenômenos naturais, muitos são criados pelas atividades humanas. Diante de tudo isso que enfrentamos nacionalmente e globalmente, o objetivo da Rio+, de assegurar compromisso político renovado para o desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso e criar estratégias para o futuro, não poderia ter sido mais oportuno. Senhor presidente, esta reunião precisa ir além dos pronunciamentos, além da vontade política e dos compromissos políticos. Deve incluir também a ação efetiva e ações de seguimento. Por exemplo, não basta reclamar o fato de que um quinto do mundo, a população mundial, vive atualmente com apenas 1 dólar e 25 centavos, ou que as emissões dos gases de efeito estuva continuam a aumentar e pode levar à extinção de várias espécies vivas, inclusive a espécie humana, já está mais do que na hora de que ações apropriadas sejam tomadas. A situação se torna ainda mais alarmante quando nos lembramos que aproximadamente 1 bilhão e meio de pessoas no mundo não têm acesso à eletricidade e que 2,5 bilhões de pessoas vivem em lugares sem o menor saneamento básico. E pior ainda, quase 1 bilhão de pessoas passam fome todos os dias. Ao mesmo tempo, trilhões de dólares estão sendo desviados de gastos sociais para gastos com defesa. Tudo isso torna-se imperativo para os líderes mundiais e seus parceiros adotarem abordagens comuns e humanas, orientados pelos valores de moral divino dos corações tementes a alá para podermos alcançar esses objetivos. A hegemonia global e o apetite insaciável para governar o mundo. Nós, na Gâmbia, acreditamos que para podermos desenvolver a economia como um meio de alcançar o desenvolvimento sustentável, devemos proteger o ambiente, promover os melhores padrões de vida e uma distribuição justa da renda nacional. Reconhecemos que o crescimento econômico e a redução da pobreza, a qualidade melhor e maior cobertura de serviços sociais são cruciais e relevantes se a agenda social e verde deseja ser alcançada. Países de baixa renda, assim como a Gâmbia, continuam a lamentar a degradação do meio ambiente. Não obstante, suas baixas emissões de gases, quando os desastres naturais ocorrem, o impacto é mais devastador para os pais em desenvolvimento. Juntos, devemos arcar a responsabilidade de frear tais ameaças à sobrevivência humana. Excelentíssimas personalidades, senhoras e senhores, a corrida louca atual para adquirir armas de destruição em massa e a falta de consideração do mundo ocidental pela santidade da vida humana fora do ocidente torna o sonho do desenvolvimento sustentável apenas uma ilusão. Todos os dias, mais de 98% da pesquisa científica, onde trilhões de dólares são gastos em tecnologia militar e para defesa. Menos de 10% atual das inovações científicas e tecnológicas atuais se encontram, então, no campo da biomedicina e medicina. O mais alarmante é a decomposição moral e a falta de qualquer valor divino ou espiritual que poderia consolidar o amor pela humanidade, decência e temor por Allah nas mentes dos superpotências ocidentais. Todos os dias vemos atividades destrutivas em países do terceiro mundo, de destruição do meio ambiente e a busca indiscriminada por riqueza através de extração de recursos naturais e minerais culminam em consequências catastróficas. Em vez de promover uma cultura de paz e segurança, as superpotências promovem hegemonia, exploração, racismo, hipocrisia, com tanta brutalidade e que até mesmo Satanás acredita que o homem pode ser tão mal como é. Eu não quero ser pessimista, mas se queremos ter um milagre para alcançarmos o desenvolvimento sustentável globalmente, enquanto as potências que enriquecem as custas dos outros, não vamos conseguir. A corrida pela hegemonia global deslanchou, então, uma corrida armamentista muito perigosa. Hoje, ouvimos falar de invenções de máquinas de guerra robóticas, e aeronaves e soldados invisíveis, munições e bombardeiros de tamanhos incríveis. E todos esses desenvolvimentos significam apenas uma coisa, matar o maior número de pessoas possível e o mais rapidamente possível. A última geração de armas nucleares, mísseis, são uma ameaça para o desenvolvimento sustentável globalmente. Para alcançarmos o desenvolvimento sustentável globalmente, primeiramente, precisamos ter a vontade moral e política do lado dos líderes mundiais, abandonarem esse caminho de guerra, onde milhões de dólares foram gastos, e aí teremos roupas que tornam homens invisíveis contra os mosquitos que transmitem malária, pois sabemos que a malária é a principal causa de morte em muitos países em desenvolvimento. Em vez de superbombas, mães e pais de todas as bombas, nós queremos vacinas antivirais inteligentes, as mães e os pais de todas as vacinas, que vão tornar o homem resistente ou imune a doenças como asma, câncer, Parkinson, tuberculose e diabetes. Em vez de tanques militares mortais, queremos tratores e agrícolas. Em vez de bombas nucleares e artilharia, queremos equipamento cirúrgico. Em vez de aeronaves, super aeronaves, queremos navios, hospitais modernos que possam alcançar todas as partes do mundo. Em vez de armas químicas ou biológicas mortais, queremos sementes e culturas que poderão alimentar todos os seres humanos na Terra. Em vez de gastar trilhões de dólares em proteção contra mísseis, gaste todos esses trilhões em proteção contra furacões e tornados e fogos. E devemos fazer a paz com todos, adotar a arte da tolerância absoluta, nos afastarmos dessa postura bélica atual e de economia para a defesa, abandonar essas ilusões loucas da dominação do mundo e respeitando o fato de que há um alá que dá o direito à diversidade religiosa, demográfica, espiritual e cultural. E somente então é que poderemos realmente ser protegidos contra mísseis. Tudo que eu falei anteriormente não custa nada. Nós podemos considerar diferente ou inferior a nós e deveria ser ditado para viver e existir de acordo com a nossa vontade. Deveríamos promover alianças agrícolas, científicas, culturais e sociais e não militares. Deveríamos gastar mais dinheiro numa mudança positiva em todo o mundo. Em vez de gastar bilhões de dólares em projetos militares perigosos que trazem consequências catastróficas. Não apenas contra seres humanos, mas a regiões inteiras. Portanto, consolidando a pobreza endêmica, nós, seres humanos, deveríamos ser mais civilizados e tementes a Deus. Queremos milhões de toneladas de alimentos para os pobres e não bombas, tanques e naves stealth. Para haver desenvolvimento sustentável que seja global e benéfico para a humanidade, o Ocidente precisa mudar o seu objetivo atual de confrontação e ódio para amor e segurança garantida para todos da raça humana. Devemos aceitar a realidade da humanidade e, portanto, a nossa diversidade. Que a nossa diversidade seja um fator de união em nossa relação e não um fator de racismo. O Ocidente tem sido responsável por tudo que é destrutivo, por séculos, desde a criação do homem, desde a escravidão, colonialismo, exploração, racismo e duas grandes guerras mortais. Eu rezo ao Todo-Poderoso Alá para prevenir que o Ocidente desencadeie a terceira grande guerra. Essa situação transformaria o mundo num inferno. Senhor presidente, geralmente os jovens pagam o preço mais alto por todos esses excessos. Nós somos os soldados que lutam, principalmente os soldados crianças, e lutam contra esses interesses. E, depois das guerras, enfrentam as realidades de desemprego, pobreza. Nós somos aqueles que estão sendo tratados como escravos, trabalhando até a morte. E, quando ficamos velhos e fracos, percebemos que outros ficaram mais ricos às nossas custas. Senhor presidente, essa cúpula deveria tomar ações concretas para parar as guerras, a exploração, o racismo e tecnologias mortais. Devemos abandonar esse padrão duplo do sistema de justiça internacional. Infelizmente, isso está sendo sequestrado pelas superpotências. Por exemplo, o Terceiro Mundo e criminosos de guerra estão sendo caçados por instituições de justiça internacional. Ao passo que os criminosos seriais do Ocidente, que mataram centenas de milhares de pessoas no Terceiro Mundo, estão sendo elogiados e vistos como heróis e garantidores da liberdade. E, então, substituímos aquele texto, aquele continente, para colonizar o Terceiro Mundo. E estamos prontos para defender nossa soberania, nossos recursos naturais e a nossa liberdade até o último ser humano, independentemente de quão fraco possa ser. O desenvolvimento sustentável só poderá existir quando a soberania, a dignidade e a liberdade de toda a humanidade, especialmente daqueles dos povos do Terceiro Mundo, sejam garantidos. Então, eu conclamo a todos os jovens do mundo para se unirem contra a exploração, contra a guerra e contra o ódio. Afinal de contas, nossos direitos só poderão ser realizados quando unirmos e acabarmos com essa ideia de guerra e garantirmos a dignidade humana e a vida humana. Devemos nos unir a partir de hoje, independentemente de raça, religião ou nacionalidade. Somente um mundo estável e pacífico poderá garantir um futuro para todos. Então, devemos ter movimentos anti-exploração, anti-guerra e anti-racismo. Em suma, devemos ter um movimento solidário, humano, global, de jovens e de gerações mais velhas que amam a paz. Se todos nós, com temor lá em nossos corações e vinculados à motolerância e respeito mútuo, poderemos assegurar a paz global e segurança. E somente, então, o desenvolvimento sustentável em uma escala global poderá ser alcançado, garantindo um futuro próspero e pacífico para os nossos filhos e as gerações que ainda não nasceram. Obrigado pela atenção. Eu gostaria de agradecer à representante da Gâmbia e agora tenho a honra de convidar a sua excelência Jorge Carlos de Almeida Fonseca, presidente... Perdão. Gostaria de convidar a sua excelência, Rosane Plevneleev, representante da República da Bulgária. Suas excelências, senhoras e senhores, eu gostaria de começar agradecendo o Brasil e a linda cidade do Rio de Janeiro pela calorosa recepção. Há 20 anos, foi aqui, no Rio, onde a comunidade internacional, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, aprovou uma visão para um país mais verde, mais humano e mais limpo. Como resultado, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo puderam sair da pobreza. mais crianças e mais jovens têm acesso à educação. Tecnologias modernas ampliam os horizontes de todos e expandem as suas escolhas e capacidades. Há um consenso global que a velocidade do nosso progresso até o momento tem sido lento e insatisfatório. Um bilhão de seres humanos em todo o mundo ainda são mal-nutridos. Milhões de crianças morrem de fome e de doenças, doenças que poderiam ser evitadas. A medida que recursos naturais estão sendo esgotados e a população mundial aumenta, o aquecimento global, problemas demográficos, recursos limitados energéticos ameaçam o futuro de longo prazo de nossas crianças. Se pensarmos apenas no crescimento, a economia mundial produz o maior desperdício na história da humanidade e é a nossa atmosfera. Nós renovamos repetidamente nosso compromisso político para o desenvolvimento sustentável desde 1992, mas é também claro que muitas das nossas estratégias e planos de ação permanecem apenas no papel. Permitam-me compartilhar as nossas ideias do que precisa ser feito e como o meu país, a Bulgária, pode contribuir para as nossas metas comuns. Antes de mais nada, nós recebemos com bons olhos as metas de desenvolvimento sustentável. Nós precisamos de resultados tangíveis com metas operacionais e ações que poderão ser implementadas em níveis nacionais e internacionais dentro de marcos e cronogramas. Temos que ter um quadro pós-2015 com base no plano de desenvolvimento do milênio e metas revisadas. A elaboração dos nossos marcos e índices devem fazer parte de um processo inclusivo a cada nível, local, nacional e global. Em segundo lugar, a Bulgária apoia um papel mais proeminente das Nações Unidas para monitorar e revisar o processo de implementação. Nós precisamos fortalecer os quadros institucionais, trabalhando com base nas estruturas existentes sempre que possível. Mas não devemos hesitar em transformar, atualizar e até mesmo criar novas instituições, especificamente no campo da proteção do meio ambiente. Em terceiro lugar, para atingir o desenvolvimento sustentável, temos que ter parcerias e redes, networking. Nós precisamos ter uma vontade política, coragem e liderança e um esforço nunca antes vistos na história. Nós todos, como país, cada organização, cada indivíduo, precisa se juntar num esforço comum, implementando dentro da nossa capacidade, políticas, modelos econômicos, comportamento social e estilos de vida pessoais. Compromissos e ações são necessários por todos os países. Tanto o país desenvolvido, quanto em desenvolvimento. Cada Estado deve contribuir, de acordo com as suas capacidades, ao criar um marco regulamentar e de implementação. Temos que canalizar plenamente e realizar negócios de uma forma responsável. O envolvimento participativo das ONGs, sociedade civil, também se fazem necessários. Como agora temos compromissos de longo prazo de decisões, os jovens devem fazer parte no processo de tomada de decisão. Cada indivíduo deve se envolver no desenvolvimento sustentável como uma causa pessoal e pensar e agir de uma forma verde e sustentável. Tal compromisso vai exigir uma mudança fundamental na mentalidade, o que não pode acontecer sem aumentar a consciência pública e o papel da educação. A Bulgária recebeu ontem o lançamento da Unesco e de outros parceiros da Iniciativa de Autoeducação para o Desenvolvimento Sustentável. As instituições búlgaras trabalham no nosso plano de desenvolvimento de longo prazo, chamado Bulgária 2020. Para que possamos atingir a sustentabilidade econômica, social e ambiental, a boa educação, o investimento em inovação, em fontes renováveis de energia e eficiência energética, são as principais prioridades para a Bulgária em 2020. Permitam-me assegurar e garantir que o princípio crescer agora, limpar depois, não é válido para a Bulgária. Trabalhando na estratégia de 2020, a presidência da Bulgária aplicou três princípios básicos que acreditamos possam ajudar políticos e governos em todo o mundo. O primeiro princípio básico, ao nos desenvolvermos, temos que ter certeza que vamos evoluir. Alguns crescem, mas não evoluem, não progridem. Outros se desenvolvem e crescem ao custo da próxima geração. Não é isso que nós acreditamos na Bulgária. Meu país tem uma dívida pública extremamente baixa, apenas 16% do PIB. E é o único país europeu com uma classificação de crédito que aumentou durante a crise. Tudo isso é resultado de uma disciplina fiscal e de uma estabilidade, uma cultura de estabilidade que o governo búlgaro se dedicou. Segundo o princípio básico, ao crescer, temos que focar na qualidade e não apenas números e quantidades. Investimentos de bilhões não devem simplesmente perturbar a imaginação dos políticos. Melhorar é mais importante do que crescer. Uma melhor educação, uma melhor produção e nações mais competitivas são aquelas que enriquecem e prosperam. Eu acredito que a energia mais barata é aquela que é economizada. Portanto, para atingir a eficiência energética é a nossa principal prioridade. E já demos início ao nosso Programa Nacional de Eficiência Energética. Terceiro princípio básico, o crescimento deve ser sustentável. Por favor, convidem a próxima geração a participar. Senhoras e senhores, além das declarações políticas e acordos, ações simples se fazem necessárias. Deixe-me resumir os três principais princípios para a Bulgária 2020. Crescimento sustentável que possa se amplificar com base nas qualidades e progresso humano. Essa meta é atingível. Permaneçamos unidos, comprometidos e que possamos cooperar além das nossas responsabilidades e limitações nacionais. Ao fazê-lo, teremos êxito no caminho para um desenvolvimento sustável e um bem-estar humano para todos. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, presidente da Bulgária, pela sua declaração. Gostaria de agradecer ao presidente da Bulgária pela sua declaração. E agora tenho a honra de passar a palavra à sua excelência, o presidente da República da Indonésia. O senhor tem a palavra. Senhor presidente. O senhor tem a honra de passar a palavra.